Ele foi D-Base mesmo com a menina, coitado. Foi D-Base. Pô, cadê o Fluff, velho? Do outro lado, do outro lado. Eu falava assim, D-Base. Aí ele falava, hehe, trollado. Tá cheio de hack! Bira! F***! Agora não ento mais. Não faço esse negócio há o quê? Sete anos? Acho que vai dar oito. Não era pra eu ter feito nem a primeira vez, mas eu era descarado na época. Ai, 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 ai. Eu tô deprindo com esse bicho aí. É, né? É o seguinte. Eu tô sendo trollado aqui. Uma granada aqui. Meu Deus, a menina vai entrar no struggle e ninguém foi lá salvar. Grudou a granada. Passei reto, tô indo lá tirar ele. O que eu faço pra botar esse cara pra... Nada que eu posso fazer, nada penetra isso aqui. Lá ele. Só o choque mesmo. Ah, explodir no inferno. 117 XP. Isso aqui tá, ó. Daquele jeito. Mura, 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 mura. Ui, 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 ui. diddy. A Dilawri não tá usando DS, mano. Vocês vão jogar? Ja�, fala. Fala Diogo. Vocês vão jogar? Eu vou. Eu vou, vou procurar jogador enquanto você tem que sair. Você vão jogar? eyeball. Fala. Ok. Vou terminar só a trollagem aqui. Filho de hack? Pode sair? Pode sair. A pessoa apareceu dizendo que não importa onde a gente esteja, ao fechar os olhos ele estará lá. Pelo menos não sou eu mais. Tô abrindo o jogo agora. Vou até usar turbo nesse negócio. Não é bom tá? Vamos lá. Bora começar com o troll aí. Vou criar aqui. Cria com ceia. Bota ceia 1, 2, 3. Vai nós três só. Oiii gente. Cheguei. Tudo bem? Bota inferno do caralho. Demônio da porra. Já se joga logo no showdown. Vocês vão jogar no showdown? Não sei se não no bordamento que eu to vendo você aqui no bordamento. Já quitei no bordamento. Seu corno. Seu corno. Seu corno. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 11, 12, 12,12. 1, 2, 3, 21, 13, 13, 13, 14, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, Petra. E aí 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 Eu vou comprar roupinha para minhas personagens A gente vai tentar alternar aquela DT Que a gente vai conseguir Primeira a gente vai achar, dá o sapo daquela Aquela alegria da vida Melhor alegria É a rota de fogo, velho Olá A showdown foi triste O quê? Qual a showdown? Não Eu vou de killer A gente foi super bem A showdown não, a DT E foi mesmo, nunca mais eu vou naquele telhado Nunca mais Tô dizendo pra você Se tiver shotgun lá, vai ficar lá Ainda bem que Ainda bem que Não tem nem condição de eu ir Que eu jogo no play 2 Cara, um maluco de Tô entrando, tô entrando Você já ia começar? Não, eu tô terminando a criação aqui Peraí, tô entrando A trollagem tá monstruosa A trollagem tá monstruosa Oi 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 Tava sem áudio aqui no meu outro headset Salve meu parceiro Sombra Boa tarde Sombra assombriando Vão Panic Vão Panic, ok Obrigado aí pelo like meu parceiro Bora Normal, free area Showdown Man, showdown normal é muito fácil Bora lá O negócio é a gente tentar se matar Não Vamos jogar essa daqui Depois nós vamos no Panic A DT Tá certo Senha 2, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 Em amarelo 4, 3, 2, 1 Vai cada dia uma filula Vão entrando ai que eu vou pegar um refrigerante aqui 1, 2, 3, tá Tá bom A senha 4, 3, 2, 1 em amarelo 3, 2, 1 em amarelo Ah, é só porque eu ia cantar a perversidade aqui na loja 3, 2, 1 em amarelo Cabo chave É isso ai Sombra Bora no Panic depois dessa aqui Primeiro não é pra relaxar Esquentar os dedos ai Esquentar os dedos ai Tá esquentadinho os dedos Dá uma relaxada Meu pai, não tem ninguém que seja baixo nível pra jogar a coisa Esfria o dedo do Borderlands É útil pra várias coisas É útil pra várias coisas Tanto recebemos reflexo As vezes nem consigo ver um inimigo dentro do mato Não sei se é por causa do gráfico Depende como o gráfico tá É porque o gráfico tá no Tá no alto, tá no médio e algumas coisas estão desativadas Vou ver se consigo botar Uma composição boa Sim Eu diria até que é o principal isso ai É a pausa e olha lá Faltando 2 pro play Tô chegando 2 pro play tá faltando Não, deu um já Só você mesmo Eu e a supervisora Agora estamos aqui Bora lá Bora lá Bora, 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 bora Diogão tá, vai iniciar Tomara que eu não seja RM Ah, mas tomara mesmo Cadê meu noete? Cadê meu noete? Cadê meu noete? Cadê meu noete? Ah tá Borderlands Borderlands O que é isso em Borderlands? É isso ai cara É o jogo que a gente tava jogando Entendi Quem é o agro dessa porcaria Quem é o agro dessa porcaria? Acho que é você Sou eu? Não sou eu Help Oh Oi Noé Help me Acho que é o Diogão Você que é o agro Diogão Help Pegar o Magnum lá atrás Pega o pau Eita Vou pegar o pirocão aqui Cadê a faca? Eu tô com a faca Ah é, é por isso que não tem faca O que você tá fazendo agora? Achei a gente ruim pra poder matar Ai esse cara tá indo de lanterna Vai Ô Sombra Ô Sombra sabe nem dizer ai se O que você tá fazendo agora? Me dá essa faca pra me dar munição Ô Sombra sabe nem dizer ai se tá de boa live Não tá lagando não né Help 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 me Help 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 me Alguém me acorde Help me Não Help Vamos lá Pira direto Lora Cruzes Eee Obrigado Caçadora nível 30 Eita vamos de santeres Matar esse bovinho Vamos ver quem é que vai estar Vai Vai Tô 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 Não Não vire não Não vire por favor Vira Tô Vira Tô Uhhh Vira Não vire que Sua Vira Cuidado, olha onde o Diogo está indo. Galera, só não vou poder mesmo responder na live, porque eu estou sem ver o chat. Eu também nunca vejo o chat, vai ter que ver o chat na live alguma hora. Quando eu passar, eu nunca vejo. Eu acho que você vai passar, é raro que você vê outros dos caras. Como eu estou com um aplicativo mais leve em Wesker. Como eu estou com um aplicativo mais leve, eu vou ver se eu vou colocar aquele chat personalizado do lado, tá ligado? Tem aqui a munição. Sim, sim, sim. Muito bom, velho. Muito bom fazer isso aí. A munição está aqui no chão. E você? Você vai ficar com a shot, né, David? Eu vou ficar tudo. Tá. Então eu vou pegar a... Ei, quer ficar tudo. É, fica aí, fica com a shot e larga essa porcaria. Ei, ei, Sombra, se tu ainda estiver na live, se tu ainda estiver na live, fala para a galera aí que eu não estou podendo responder não. Porque estou sem outro notebook para olhar e nem um celular. Estou sem um celular para olhar o chat. Quem está com o pau? O pau? Ninguém. O pau está lá na frente. Eu estou com a munição da shot. Alguém vai querer agora? Fica aí. Fica com a shot. Fica com a shot. Eu vou ficar com o nosso grenado. Ele não pode ficar com a shot. Pode? Só se ele ficar sem ter de cura. Ah, mas ele é pro play. Ele vai conseguir. Então vai lá pro play. É isso aí. Nessas horas é bom. É o que eu queria. É o que eu queria. Também se eu cair eu vou para o saco, né? É, foi a babaca. Não foi não. Por aqui. Se tivesse pior, que dava, né? É, eu não estou de Jorge não. Eu estou de Loura. Eu ou vou pegar ali. Hum, eu vou pegar ali. Vocês vão puxar o reis para aqui ou vão matar ele? Eu não sei matar ele lá não. Vou puxar ele lá. Que matar aí é um saco. Eu sei matar ele lá. Eu sei matar aí é um saco. Vocês vão ser envenenados se der merda aí. Azul aqui. E outra azul lá na frente. A loirinha já tá tomando dano. Isso aí. Padrão, delay. Padrão, delay. Só tomando dano. Eu? Tu não consegue pegar esse martelo aí, não? Eu pego. Esse jogo buga se o Agro estiver aqui, mas como o Agro não tá aqui... Aí o bicho... Não é difícil de puxar. É verdade, Sombra, aí não. Os pouco o cara vai arrumando. Louro envenenado a retalha que eu tô agora. Sombra tá parando roubar minhoco. Help me. Esse Sombra aí tá se achando. Eu vou pegar ele nesse servidor aqui. Eu vou pegar ele um dia. Ele vai ver a coala de medo. Ele vai ver quem é que é preto. Help me. Help. Help me. Vem cá. Você joga como Sombra faz tempo pro player? Pera aí, não usa clarefazor. Clarefazor é pro Alice. Help! Eu conheço Sombra faz mais ou menos dois anos. Bastante tempo. Muito obrigado. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Não. 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 Alguns diriam que eu nem comecei a jogar ainda. Mas eu farei. Bastante tempo. Por que tu não faz isso? Atrás da guria. Não. Não. O. O Sombra, você pode compartilhar o link da live pra mim aí no Discord? No meu grupo. Tá vendo aí o? A mim? Alissa está chegando aqui? Estou chegando. Não sei como matou. Sempre quando eu posso assim, eu ajudo os amigos. Matou esse dash. Se tivesse uma guitarra aqui, eu poderia fingir que estava tocando. O leirinha tem um antivirus muito daquele leirinha. O bichinho vai cair. Bahia, porra. Cadê a erva? Está aqui, olha. Yoko, ela está me dançando. Você é doido. Você é doido. A frica aqui já é muito leve, cara. Essa mina, ela é louca. Essa mina é maluca. Essa mina é louca. Faz coisas absurdas. Faca! É na feixeira nordeste. Crítico? Você sabe o que é borderline? Você sabe o que é borderline? Aquele crítico de 7 mil danças. É? É isso? Você sabe aquele crítico que me toma na cabeça? É. Eu vou pegar o sultão então. Na frente eu pego o sultão. Tu põe... Sombra, você põe vídeos e gameplays. Só põe vídeos e gameplays abaixo da minha aba, não tem? Sai lá e... Ah, droga. Me ajuda. É, tá pegando um pouco pra mim esse negócio, velho. Alguém pega o controlo aí. Ai, ai. Já pegaram o controlo. Aí o que pegou. Eu tô sendo comido aqui. Cuidado, Proplay. É. Ô, Proplay, larga essa porra aí. Pega o molotov e sai daí. Olha aí. Deixa eu matar. Cuidado que o Proplay vai matar rapidão ali. Matei um. Matei um. Meu Deus, velho. Aí, vai, vai. Pega. Aqui o molotov. Aqui. Larga o Storm Road. Pega o molotov aqui. Tá aqui, pô. Aqui. Aqui onde eu tô. Aqui onde a Loura tá. Não sabia? Tá com medo da Loura agora? Pegou o molotov? Pegaram. Isso é importante. Não é tão... O molotov é essencial. Ai, ai, foi trollar, ó. Ó. Aeeeee. Vai de novo aí. Ah. Não. Agora eu fico um pouquinho mais esperta. Não. Vai ocular trollar de novo, ó. Não. Ela podia jogar esse Charmin dela, pô. Não, ninguém joga o Charmin fora. É o poder do Charmin, pô. Poder do Charmin, pô. É o poder do Charmin, pô. É o poder do Charmin, pô. É o poder do Charmin. É o poder do Charmin. É o poder do Charmin, pô. É o poder do Charmin. É o poder do Charmin, pô. É o hum. É, eu vou pegar o Riff, é isso aí, vou pegar o Riff, tomara que o bicho não vem em mim, se o bicho vinha em mim acabou a partida. Pega o Riff que eu tinha né, como ousa o teu tamanho né. Pega o Riff, vai, vai, usa, 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 usa. Ah, entendi. Você tem que dar um tempinho para estourar ele, senão me vai rolar, entendeu? Aí, tem que esperar. Ah, moleque. Segura-me, segura-me. Segura-me, segura-me. Qual o play é babaca, eu não vou morrer não. Obrigada 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 Não Alyssa Por favor espera Sim Sim Obrigada Obrigada A zoeira é máxima Pro player Não vou morrer não Molotov 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 Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Me ajuda É o Diogo? Eu Cadê ele? Que bosta É o Diogo que eu agro Não 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 sou inteligente Eu vou dar o terceiro pulo Lá no fundo O quarto nele O quarto Eu não sou RM Eu não sou RM Não sou RM Não 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 Esse jogo tem um delay Sacando Ai meu deus Ai Calma 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 Alguém Alguém me dá uma por aí Não Na próxima a gente tá Eu tô com o spray A Alyssa usando a gente Que ela tá com vida cheia E aí galera boa tarde E aí beleza guerreira Ó o Diogo tem um carinha falando no caso Pega aqui ó A Alyssa assim lá Não Quem colou ai na cala? Tô Sombra E aí Sombra Na paz Ah meu bom Fica tudo cansado Um de trabalho Tio Pera ai fica jovem Ei Sombra Sombra Oi Aí eu tô sem o celular pra ler o chato Aí uau O cara que só joga mesmo Pega essa faca Tem que ficar minimizando pra olhar aqui E aí é osso hein cara Calma 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 Todo mundo vira assim é perfeito Antissupressão Salve primo Help me Help me Someone help me Help Isso aqui tá ótimo Isso aqui tá excelente Salve parceiro Salve Antissupressão Help me Help me Someone help me Thanks No Quem é o Agon Quem é o Agon Quem é o Agon É anti-superchandão Superchandão Superchandão Eeeh Iiiiih Tomara que seja eu Tomara que seja eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu É Infelizmente é isso aí Vou tacar o riff nesse lixo aí Não Pera ai Outro riff eu sei nada Não tem Tem eu peguei Então Não Para ele levantar a boca 1 2 3 4 5 6 Ai é sim 1 2 3 4 5 6 Tem que levantar a boca NÃO Iíih Mãe Essa camara aqui Que terrível Não 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 Cuidado É o Diogo, já cortou para o Diogo, agora é ele agora, onde é o Last Boy? Ih, agora sou eu, sou eu, saiu! Não deu, não deu para atirar, está muito longe. Pô, pegou a bosta, pegou. Não quero usar a bosta não, quero usar a asma. Caralho, essa cama está muito feita. Já está bom, já está bom usar uma brushzinha mesmo. Está ruim não. É uma aquecida, né? É. Ai, 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 ai. Que choco no Alacan. Câmera lixo. Ai, minha vida, coitado da minha vida, olha isso aqui. Não, eu vou morrer, eu vou morrer. Aê, você está fazendo o like comigo, é? Foi? Eu faço, eu faço para a gente fazer o... Como é que chama? Os dois ângulos, pô. E você? É porque tem um vídeo dele passando na borda lá já, né? Sim, sim, tive um vídeo. Eu vou passar lá pra dar um like, peraí. Passa lá, guerreiro. Não! Eu não divulguei, né? Help me! Mas é isso aí. É nóis. Gente, já vai. Obrigado. Obrigado. Espera. Se a gente aumenta essa comunidade, o Dolce Play tem. Ah, droga. Muito obrigada. Se lascou aí, velho. Não! Fui trollado aqui. Vai morrer. Sai daí. Sai daí. O que o homem não faz por uma barra de ferro? Hahahaha. Help me. É o Diogo que é o agro ou sou eu? Acho que é ele. Cada minuto é o agro de ferro. É o boss inteligente, p***. É. Não. Ou alguém toma dano, mas o Diogo nunca tomou dano com esse aqui. Ele tá me focando, velho. Tomei, p***. Ah, entendi. Quando tomar dano troco água. Ai, ai, ai. Eu sou... Não. Não acredito. Que emocionário. Não é. Ah, 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 ah. Ai, ai. Tu já tá me focando, p***. Espera aí. Não. Ae, valeu. Obrigado. Você ainda levou, velho? Eita, p***. Eu venho pra cima do bin sem querer. Ei, 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 ei. É, eu sou o agro. Pode dormir um pouquinho. Vou ajudar, vou ajudar. Eu vou ajudar. O Diogo é o agro. Acho que o bicho vai vir correndo. Eu não quero ajudar. É, não era pro Diogo. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Ai, 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 ai. Tira! Ai, estão jogando aqui. Sim, sim. P***, eu vou comer minhas barras todinha nesse bicho. Eu vou usar a magna nisso aqui. Não tem aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porra! Fraqueza da porra! Magna nesse aqui não. Caralho. Vai ficar falando assim bala de magna pra falar pro Mixer? Comecei num lugar ótimo. É que dá 7, p***. 7 mais no rifle. Agora eu não posso ler o chato. Porque senão é um laço. Ótimo. Meu Deus do céu! voodoro esse modelo aqui, velho. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Tá ridículo. Não, não, velho. Ai, da mãe. Morre, não. O chão não tá no chão. Morreu, morreu. Consegui. Não precisa não tocar. Ai, ai. Ai, ai. Mira direito. Tem mais uma molotov no cenário. Esquiva. Ae, me inscrevi. Já deu like. Esquiva Falcão. Esquiva. Ou esquiva Falcão. Toma aqui. Peraí, deixa ver se conseguiu. Peraí, então. Tô tentando chegar pra pegar aqui. Ei, pega aqui da minha mão. Não, não. Peraí, não. Não. Yoko? Não. Pula, leão. Pega esse spray aí e me dá o charme. Ei! Lá na moral, na moral. Na fé. Na fé. Ih, tá indo atrás de vocês aí. Não tá não, não tá não. Aqui é pro play, babaca. Eu não vou morrer não. Puta que pariu. Peraí. 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 Peraí, per chair. horn elev alto e verde ainda nesse mapa. Ondeライ calado tal agora. Peraí. Não. Peraí. Peraí, galera. Rapaz. .,m. Não, não, não. das algumas marças. Aumentar meu áudio, ajuda-me! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Tinha bala de shot no chão! É isso que eu pensei, cadê a bola de shot? Eu vou jogar a shot até no mato, não tô podendo pegar outras coisas. Pode jogar no inferno, isso aí que eu vou pegar a shot pra... Pra usar lá. Passa a magna, vai! Ah, não. É, não. Vou pegar a cor eu logo. Vou deixar a magna aqui no lugar da erva. Vou pegar a vermelha e verde aqui. Porra! Obrigada! Sim! Ajuda! Só falta esse herege. Um pro play de beijar dos sprays. É isso aí! De oco ainda. Muito obrigada! Agora usa o outro na gente aqui, por favor. Quer dizer, nem precisa. Deixa pra lá, deixa pra lá. Fazer a magna, hein? Todo mundo já comeu a porra dos sprays todos no cenário. Ali a munição de magna. Fala assim, pô. É da boa. Passa a magna aí, oco. Calma aí, deixa eu recarregar. É o que vai recarregar. Tomara que eu não seja o águo dessa palerma. Sou eu. Não é possível isso aqui. Manda aí, Wesker. Manda um salve pra todas as iocos. Um salve pra todas as iocos aí. Inclusive o Sombra, infelizmente. Não é possível. Beleza, eu vou tentar pegar a erva vermelha lá. Posso tomar dano. Não tô nem aí. Sou pro play babaca, não vou morrer não. Tem que usar a doze, ó. Tem que usar a doze aqui, ó. Eu quero a doze, eu quero a doze, eu quero a doze. Perdeu, play, pô. Perdeu. Mas quem vai usar a doze sou eu, pô. Vai dar briga. Fala pra isso. Tira a x1, pô. Ah, o Diogo tá perto do bicho. O bicho vai bater. Fica a cabeça, município. Aí, 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 aí. Bota a esquiva, ó. Bota a esquiva, ó. Bota a esquiva, mano. Bota a esquiva, mano. Obrigada. Tá bom, tá bom, vai. Levanta a boquinha. Uuuui. Uuuui. Levanta a boquinha, mamãe. Levanta. É o David. Thank you. Esquiva da doze. Esquiva da fome. Saltou no cantinho bom aqui. Não acerta a arma usada dela. Que besteira, né? Ilha ai diegatari. Não acerta a arma. Não acerta a arma para doze. Olah. werden. O que é a arma? Por favor. Ah, porque essa porcaria tá no lag, pô. Eu não sou RM. Eu tava me achando ali, não era RM não, o bicho tava teleportando pra mim, pô. O bicho tava cancelando os movimentos. Parecia jogo de luta. Cancelando instância. Por mim. Aqui atrás tem bola com shotgun. Aeee. Cai fora daqui que eu ganho. Vai, vai, vai. Aí ele fala, vou cair fora quando o bichinho morreu. Eu não sei que a gente não pode ter tudo na vida, mas para isso. Alguém procura launch porque tem uma por aqui, tem uma. Eu achei a launch, peguei já. Primeiro item que ele pega já é a launch. Pô, eu cheguei aqui no fundo, pô. Ele olha aqui, o que é isso? Pega a bola de shotgun ali atrás. Cara, aí eu vou morrer, tem que segurar. Eu joguei a shotgun no inferno. A minha. E eu não tô nascendo bala de shotgun em nenhum lugar por aqui. Não tá lá atrás. Tá lá no fundo, tá lá no fundo. É, tá lá no fundo. Não, tá lá no fundo, na traseira do helicóptero. Achou? Não. Não, a bala de shotgun tá aqui atrás. Tá lá no fundo do helicóptero. Ah, a bala de shotgun tá aqui atrás, a shotgun tá ali na frente. É isso aí. Ó, Loro, vai levar. Ah. 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 Filhada puta. Ah. Deixa eu pegar até o espelho daquela porra ali, só por causa dessa usadia. Ai, ai. Cadê? 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 o sofrimento da porra por isso que o god só jogava de rm boa dele cadê vocês oh pai David cadê você David o David tá lá no fundo não usa serva não David eu tenho spray como é que mata esse bicho tá vou ali me furtar segura para de se mexer aliás nem sei nem sei o que é pior ui eu que sou agro calma ai não usa agora não calma ai não usa o controle não deixa eu pegar logo no próprio ah beleza então usa ela mesmo whatever whatever help me ioku to com 3 não usa o controle meu deus meu deus é o David que eu amo caralho você torna a ultima velha agora é a hora cadê vocês cadê vocês cadê vocês ai ninguém usou usou vem 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 ai ocupar em usar não usou não usou não encosta encosta no bicho usou tem usado de frente não encosta atrás do bicho não de frente agora 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 assim mesmo assim mesmo tira tira porra vai lá vai pro outro lado vai pro outro lado vai pro outro lado ai ai tentaculo ai ai tentaculo ai olha o tapa ai merda não tá abrindo já tá abrindo já tá abrindo já vou ficar esperto são 180 velho porra o viado virou qualquer coisa tá cheio das facas né qualquer coisa tá cheio das facas né o propel ali com rifle tem que me dar abre a boquinha vai tira ai ai o tapa é ainda não tem que me atirou velho me fez não é é eu dei um o tapa thank you u 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 O David foi lá para o fundo, o agrofriou eu, que bonitinho. Foi lá para o fundo porque eu estava cansado. É, eu estava lá descansando. Foi lá para a Bahia. Muito obrigada. Aê, abriu o olho dele? Está aberto? Não sei, mas estou tentando abrir. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Ai, Hunters, Hunters maldita, tinha noede. Ai. Ainda bem que eu escapei ainda. Aqui no chão, aqui no chão. 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 Conseguimos. Obrigado. Valeu, cara. Matou. Meu sacrifício não foi em vão. Cá. O Rocket launch alguém? Vai. Deixa a máquina para mim aí. Pode tirar. Como é que demora dois séculos. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. A Águila é desgraçada. Muito obrigada. Anda logo. Maldita. Obrigada. Morre, maldito. Obrigada. 40pick agora. Killer infeliz. Espero que a killer tenha outro killer atrás dela. Obrigada. Muito obrigada. Desculpa. Tchau, tchau. David! Thanks! David! No! Yoko! No! No! Alyssa! Yoko! No! No! Yoko! No! No! Ai ai! Fiquei muito perfeito! No! Thanks! 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 Thank you! Thank you! Thanks! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Quem é Jesus? Thanks! 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 Se mexe! Go! Thank you! Se mexe! Não! Agora é a Magne! Vai! Quem é o M aí? Não sei! Esse aqui eu vou chegar atirando! Vamos para ele! Se mexe! Vai! 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 Capelo do padre! Ixi! Vai! Tem que vergonha! Você chamou na calma! Quer dizer não é análogo! Eu abaixo um aplicativo bom agora! Vai Loura, acaba com o filho da mãe. Não consigo não, cara. Vou terminar essa aqui. Acabou. Obrigado. Eu fico pro-play, babaca. Não vou morrer não. Pro-play, babaca. A rank dave? Como a gente tirou rank dave? Se eu tivesse um rank de 0, tivesse um 0... Caraca! Na verdade, o Kevin é muito rápido. Eu vou estar até esquecido disso. Sim, o Kevin é rápido, o rank é mais rápido ainda. Se eu tivesse de Yoko de RM, nós tivesse tirado o rank S. É sério mesmo, é sério. Isso voga no jogo. Que massa! Porque o Kevin é mais rápido, então você tem que ter a missão mais rápido possível, porque você tira o rank S. E a Yoko, você pode tirar 50 minutos, porque você ainda vai tirar o rank A ou o rank S. Porque ela é lenta. A Yoko é lenta, né? Uhum. Qual a NPC dela que é mais rápida? É a Melia ou é a Helga? A Melia é mais rápida do que a Renga B. A Riga é mais lenta que a Yoko normal. Só que a Melia tem um dos virais mais altos. A Yoko Z é a mais lenta da Yoko. Sim, mas a Riga é mais lenta do que a Yoko normal, sem certeza. Só que a Melia tem um dos virais mais altos. Não, o mais alto do tipo dela é a Renga B. É, da Yoko. A Melia corre demais, véi. Que louco. Como é que a gente vai passar? É, quiser ir a ADT, pode criar. Ah, vou criar ADT no Panic agora. T, Flashback, With Things. Só não sei fazer Underbelly. Underbelly rusher, Underbelly. Vamos pra normal game ou vamos pra Panic? Já tô no Panic aqui. Virou homem mesmo. Bora lá. Eu vou criar no último slot sem senha. Tô ligado que ninguém entra mesmo no Panic. Jogo de macho. Jogo de macho. Jogo de macho. Desesperado times. Pô, meu tempo é desesperado, jogar feito balão aqui, velho. Tempo de desesperança, pode ser. Ah, a tradução é tempos desesperados, é? Desespero de tempo? Não. Hora desesperada. Hora desesperada? Hora do desespero? Tempo de desesperança, pode ser. Depois vou lá no Paidusburgo, vou lá no Paidusburgo, vou lá no Paidusburgo, vou lá no Paidusburgo e vou olhar o que é. É uma coisa. Vou play. É, acho que é a tradução mais, assim, perto do sentido. E a hora do desespero. Mas seria um tempo... É verdade, seria um tempos... Não, acho que seria... Seriam tempos mesmo. Tempos desesperados. Tempos desesperados. É. É porque o diferente de inglês é porque ele tem um contexto, sabe? Tipo, as palavras são botadas na frente. Sim, eu sei também, tem questão. É complicado. Já vai criou? No Japão já é diferente. Já. Já entrei. Já entrei. O Japão já é diferente, é? Eu vou usar o Tracker. Eu não quero nem saber. É. Mentira, não vou dar. Seu pro play é babaca. Mano, se usar o Tracker, o PC exploda aqui. Quer dizer, você tava lá, cara. E você não apareceu aqui de Yoko, velho. Aí o cara roubou o seu Yoko. Acabou. Desgraçado. Calma aí. O cara já vai até atirar, Yoko. Tadinho. Relaxa, pode entrar. Eu tô assistindo a live aqui. É massa. Eu vou pegar a minha Yoko. O que você quiser. Ei. Ele falou. Vou pegar a minha Yoko. Eu lembrei daquele meme comunista. Nossa. Perdeu pra gente. Nossa. E aí. Tá aí. Talvez você sabe dividir. Porra. Todos os países do Estado querem ser uma antiga União Soviética. Vou baixar um pouco o volume de vocês, porque tá muito alto aqui. Esse microfone é potente demais. A União da República Socialista Soviética. Muito obrigado. Eu tenho um Buy time, eu tenho um NFT. Galvan do uno eu não tenho BT! Que líquina. Flávia. Não tira a gente dois quando não tem BT, cara! Cara. Ai, caraca. Eu falei que vai ficar mais fillado. realms. Só vou estar cortando pra frente. Falta quem entrar aqui. O próprio é que eu to falando é o Sovagem. Caralho. Tem quantos saiu jogando? Três. Muralha entrou. Ah, o Sovagem também vai entrar. É o Criaçá. Ah, então pode ir. É... Entra aí, falta só tu. Sala 20? Sala 20. Por isso que eu não tome encontrando. Tá aberto aí. Ninguém vai entrar em jogo de macho não. Só os homens machos. Homem ruim. Eu sou forte. Eu sou violento. Só os Weskers da vida que batem pedra. Eu esmaguei uma pedra uma vez só de olhar pra ela. Ah, porra. É nesse nível. Semana passada eu lutei contra um crocodilo. Eu ia desligar a luz, mas quando eu olhei pra luz a luz já desligou automaticamente. Caralho. Quando eu bati palmas acendeu a luz do shopping todo. E só tem sensor na minha casa. E quando você mostrou a abundância? Quando você é o dia? Esse tipo de coisa aí eu não comento aqui, não. Esse tipo de coisa aí eu não assumo esse B.O. não. Vocês querem fazer PokiPok em Brasília? Eu não vou deixar isso acontecer. A coisa vai ficar preta. A coisa vai ficar preta aí. Não leio chato, Diogo. Não leio chato, Diogo. Não, o Jafim foi rir aqui. Não leio chato. Não leio chato. Eu não assumo esse B.O. Eu não sei. Ah, te f*****. Olha aí, ó. Ah, p*****. Estou mandando engenharia na cabeça dos outros. Vai tomar no c*****. Caralho. Põe, eu não estou ouvindo. O que está jogando esse áudio para eu ouvir? É o Gabi jogando DVD. Coitado. É, que comece a judiação. Droga. Gás até azar. Mas como é que é mesmo? Hoje é por cento, vocês começam, é? Não, é. Aqui os zumbis tiram mais dano, hein, Sombra. Nightmare foi o do amigo. Os zumbis tiram mais dano, Nightmare, e você pode acertar os amiguinhos sem querer, com tiro, porrada e bomba. O querendo. Os itens lá, é, o querendo. Mas só me engano, os itens tão reduzidos lá, no mapa não. Tarte aí. Tá maior, deixa a seninha, põe aqui no banheiro. Ele vai ver no cloro de ventilação, subterrânea. Isso, velho. Tá bem que assina no aumento viral, velho. É, pô, tu sei, gás, tá porra dessa atacadora. Às vezes acontece isso, o tebriria que estraga a vida do cara. Então, eu posso ajudar. Entra a cena, quando sai a cena, você tá tomando pra duas Amélia lá no... Cadê essa? Cadê? A James? É. A Amélia corre demais, velho. A Amélia corre mais do que o mundinho correr de pagar pensão. Mas ela corre como é normal ou só zumbi que ela corre assim? Ela corre normal ou ela corre zumbi. Foda. É. Tô preso aqui. Já abri aqui embaixo. Já abriu, né? Rapaz. Abre a porta do main hall pra gente vir aqui pro telhado. Não, exatamente. Agora eu tô subindo. É, bem-vindo ao meu local de trabalho, IPB. Vai, piranha, vai. Mais um dia normal de trabalho. Matar zumbi lá. Tem alguém na garagem? Eu. Tem algum Jorge na partida? Tem eu. Jerose. Jerose. Vou jogar fora essa Eva azul não. Eu chamo de Jerode. Jerose, pô. Pézinho de maconha. Saca a flashlight nela, gente. Quem vem aqui em cima, hein? Saca a lanterna, na caneta. Eu tô indo. Corre que eu só tenho uma Eva pra me curar só. Com o D-Guys. Aí vem logo o Jerode. É bom que eu passo a Eva blue. Isso. Traz o delivery mesmo. Anda. Traz. Traz essa porra desse Guilherme pra mim. Bora, sai, sai, sai da salta. Sai, 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 sai nada, mano. Espera 10 segundos. Usa a B. Tô terminando essa porra desse gerador. Shhh. Você tá tomando um dano, cara. Tem alguém andando na DT aqui. Tô tomando dano? Tô não. Tu toma dano no Geyser. Tô tomando dano no Geyser. Eu pensei que era só a contaminação que subiu. Não. É só o dano. Toma tipo 100 de dano a cada dano. Quantos porcento dano? Cada... Tem uma 100 de dano a cada tipo 2 segundos. Você meteu aquela coisa, né? Cada personagem tem uma quantidade de vida. Aí uma Eva pode criar. Não é tipo... Se eu faço tudo isso aí, aí eu caia já. Empurra a casa, empurra a casa. Vem o... O cosplayer aqui de policial. Deu um tiro nas minhas costas. Valeu. Cosplay não. NPC da partida. Cosplay de policial. Ralé. Polícia falsa atirando das mulheres nas costas. Respeite as mulheres, rapaz. Leva a plate. Leva a plate. Esse policial, ele é corrupto. Porra. Percebi. Cadê você, Gerald? Gerald, leva a plate. Gerard? Gerard? Ah, tá. Peraí. Tá. Deu ser de pegar. Desculpa. Nada. Chegou a gente da desse povo. Ó só, o policial roubando os cofres. Pegando dinheiro todinho da puta. Aqui, ó. Vai, vem, vem. Aqui, ó. Dá, dá, dá. Vem, vem. Vamos ver essa aqui. Valeu. Obrigado. Yeah. E o Pipoco vai comendo o Pé do Vido. Pé do Vido vai comendo o Pipoco. Aí você tá pegando pesado. Ei, policial. Não tem como vocês pular. Como é a sombra? Pular, tipo, aquela escada. Não. Era bom, né? Ia ser mais fácil. Ia ser fácil. Não, era bom se um dos bonecos tivesse a habilidade, né? De escalar a parede. Igual naquele joguinho lá no Obscure. Verdade. Olha, Obscure. Vocês conseguem jogar online? Não, mas tem um aplicativo que tem como o cara jogar mais um amigo. Mas online, não. Primeiro eu vou tentar o Borderlander e depois eu vou tentar esse Obscure. Nossa, tá certo. Ei, esse Obscure aí, bora tentar rodar ele depois, véi, a sombra. E dois. Vamos lá. Vamos tentar rodar o Obscure depois, E dois. Tranquilo, pô, eu tento assim. Só que eu vou primeiro olhar esse Borderlander porque eu acho que talvez pegue no meu PC. Que tem também, vagabunda. Caralho. Caralho. Vai jogar friquito na cabeça de Jethro. Ai que tudo, véi. Vou ter que baixar... Vou ter que baixar esse áudio porque ele tá falando coisas. Caralho, gente, que saco. Eu já baixei o log há muito tempo. Parar que vocês têm que ver, pô. Ah, tu não lhe escuto mais. Pra você ver, eu sou um bom amigo, eu avisei. Os caras, não, não, deixa quieto. Guarde... Ei, Yopo. Se eu não sofrer muito, guarde isso aqui lá fora pra mim, vai. Não. Não? Pra baixo machinho, que é assim. Não. Eu não acredito que você quer ir acular sozinho. Hein, Diogo? Pai, é... Pai, cadê a chave? A chave? Eu não tô com ela, eu não peguei ainda. Hein, Diogo? Oi. Mesmo quando tu minimiza pra usar o Ford, quando tu volta pro Rio, ele dá uma paralisadinha, mas ele volta ao normal. Ou seja, então eu pensei, é bom mesmo. Bom? Não rodou o ABS, não. Eu tive que baixar esse aplicativo aí. Ou seja, ele não é tão bom. Tem placa de vídeo não, porrê-lo. Mas é aquela coisa, pô, teu PC é bom, porque mesmo ele travando um pouquinho quando tu abre o Discord, mas quando volta pro jogo ele continua, tá ligado? Ele não fica travando mais. Então tá lá. Tá do jeito que eu queria, então. Oh, dear, help. Por que você tem medo de ir lá no... Bora, bora lá no... 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 É interrogante ou não? Não é interrogante. Por que você tem medo de ir lá? Eu não tenho medo de ir lá não, eu tenho medo de morrer lá. Por que? É. É diferente, tá entendendo? Eu não tenho medo do local. Eu tenho medo de ir morrer no local. Ah. Ei, Kevin, como é o nome desse lugar aí que o zumbi aparece na janela? É, Huawei. Quando eu dizer Huawei, é onde leva o medalhão do unicórnio, não tem? O Huawei. Cara, não sei se a porta tá aberta não. Tem que esperar um dos zumbis aí arrombar. É meu atalho aí. Tem, já tem um zumbi esperando. É, zero... 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 Zero, três... Vinte e cinco. Essa o senhor eu não esqueço mais nunca. Meu Deus. Mas não muda não? Oi? Muda não. Essa é fixa. Ah, essa aqui é fixa. Zero, três, vinte e cinco. Jogando de Kevin aqui, é só vir abrir a gaveta dele. Olha a fã da Alice ali, corre em mim. De um abraço, filho. Posso de você, sim. Adoro você. Tem uma Alice na partida, mas não abriu nenhuma porta. Você acha que eu sei abrir as portas? Ei, Sombra, aí se tu puder, aí vai respondendo a galera. Tô colocando a coisa, pô. Eu só tô supervisionando a partida, pô. Ei, ei, Sombra, aquela paradinha da chave da Alice, é bom você ter, tipo, aquele tracker, tá ligado? Mas se você não usar o tracker, você tem que conhecer o jogo já. Ei, Sombra, se tu puder aí, se chegar alguém aí na live, tu responda aí. Ele disse que eu não posso abrir, não, o chato, porque... Não, tá tranquilo aqui. Tá ruim. Acho que, por enquanto, tem ninguém, não. Vamos lá ver. Achei bala. Abriu o armário. Ó, saí do armário. Saí do armário. Agora, abriu o armário, peguei o bagulho aqui, ó. Ó, bala de shot, que eu me agradeço, porque eu tô levando bala de shot, cara. Cara, tem como pegar a munição e jogar na cabeça do zumbi. Não. Só a pedra mesmo, é a coisa mais da hora pra jogar na cabeça do zumbi. É massa, pô. Olha a pedra. Sério, pô. Perdi 200, 209 de... Diogo, tu tá conseguindo jogar de boa agora? Tô. Tava dando misa aqui pra mim, não sei a live. Quando dessas travadinhas assim, sabe o que é? É minha internet. Ah, ah... Alguém já foi na autópsia. Alguém já foi na autópsia. Não, não. Ah, filha da mãe. Cara, a Ziobe sofre, pô. É a vida, a vida, a vida. Filho, aceita. Dá, filho. Tô na autópsia, né? Ninguém foi aqui não, né? Responda aí. Por quê? Oi, Jojão. Se eu puder vir me dar uma ajudinha aqui, Jojão, eu agradeço. Lá na interroguês. Eu disse, ó. Ei, tu quer vir da sua grana. Eu disse que ia sair ao pior lugar? Não, nem isso não. É porque vai dar gás aqui e minha vida tá no... 522. Se eu ficar com 400 de vida, eu vou... Eu vou ficar no desco. Eu quero vir levar uma cheirada. Eu vou lá no canel. Tô indo no canil. Tá indo? Eu vou abrir pra tu, então. Já abri. Abriu? Então eu vou jogar a chave fora aqui. Pode jogar fora. Só não sei se eu vou sobreviver o canil, mas qualquer coisa... Não vou sobreviver o canil. Larga, puta! Alguém corre no canil? Alguém tá levando dentada. É. Ele não tá me largando. É os fãs, pô. Me dê autógrafo, me dê autógrafo. Filho da mãe. Deu ruim pra mim. Filho da mãe. Cocorro! O gato tá me afetando aqui. É isso aí, tô saindo do canil. Tô saindo. A Yoko tá se machucando. Eu me fudei aqui na autópsia. Alguém corre aqui? Aonde? Autópsia, corredor. Tô no corredor. Vai pra autópsia, Jorgeão. Vai lá pra autópsia, rápido. Corre, 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 corre. Gás desumbi, gás desumbi. Salve o que? Voado! Voado! Corre! Tô no corredor. Corre, corre. Corre, voado. Socorro! É mesmo? Você não é, vai pra parar. Corre! Cadê? Socorro! Me ajuda! Tô chegando, tô chegando. Socorro! Vai morrendo. Me ajuda? 50, 51. Me ajuda? É, essa aqui vai ser 15, hein? Me ajuda, por favor. Me ajuda. Tá em 35, não? A Luna ajudou aqui. Vai, 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 vai. Segura aí. Sai, sai daí, sai daí. Usa um EVA, usa um EVA pra parar o tempo. Ah não, brother. Tu atirou na parede, velho. Eu não acredito, não. Caraca, já gastaram todo o vermelho que eu deixei na frente. Salvou, salvou. 60%. Salvou a run, salvou a run. Tá doido? Sem cura, o cara andar sem cura é o O, velho. Não dá não, não dá pra andar sem cura não, pô. Cheio de ar. Tem jubi atrás, não pague não. Tem jubi atrás, não pague não. Oi, Jorjão. Jorjão. Eu vou pegar aquele antivírus lá no barraco. É uma boa. Se quiser ir no telhado, pode ir. Vixe, tá no pânico, eu dando esse quórum aqui. O telhado é o voto, mas é o voto, se eu fosse. Falta uma joia. Não sei qual é que falta. Entendi. Cadê as munições da partida? Uma pergunta. Jorjão, vem pra cá. No main hall. Tem um recovery pra ser cuidadoso. As munições da partida, eu tô trazendo porra aqui, ó. Ali, ó do lado, do lado ali. Jorjão. 30 aqui desse lado. Bala 12 aqui. Bala 12 aqui. Toma plate, bota lá, vai, Yoko. Faltam quantas plates mesmo? Não. Não, espera, espera. Faltam um plate só. Pega aqui, Yoko. Pega aqui, porra. Vou guardar o resto dessas armas aqui. Ah, tanto faz. Tá ocupado. Como assim tá ocupado? Tô ocupado. Você está bem? Cadê o policial, pra falar a verdade? Ó. Caixa aqui de 60. Tá ligado? Aquele policial lá na escada, ele tá usinado. Não sei o que eu vim pra matar os dois. E essa bateria? Pode jogar fora? Pode. Me dê, mas ela tá quebrada aqui. Vou jogar essa porta fora. Já? Eu vou no telhado, eu vou no telhado. Vocês estão com medo de ir no telhado. Vai demorar pelo menos uma hora pra você. Quer ver ele levar um mordido? Se eu morrer lá, eu ia ter você que desculpar. Putinho. Porque estavam com medo de ir no telhado. Fique comigo. Eu prometo que volto com a... Agora aperta esse tarta aí, meus filhos. Apertei. Alguém tá dormindo aí, velho. Alguém tá dormindo aí, velho. Não posso dar esse quadro aqui, porque senão... Vocês vão começar a perder tempo. Marvin? Marvin! 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 Vem! Você conseguiu! Você conseguiu! Desculpa a demora. Estou a caminho agora. Estacionarei o caminhão no portão frontal. Então eu reúno todos lá. Não vou poder ficar parado lá. É porque não tem uma piche, velho. Eu só gosto de jogar de piche, velho. Não dá deite, velho. Olha o piche. 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 Pesca. 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 Pra não dar ruim. Cadê? Eu quero o Piros lá aí. Eu quero o Piros aí. Cadê o Piros? Ah, tem uns caras de chupa aqui com zumbi. Sai, tem bota moral. Piro lá aqui, ó. Do lado da caixa. Piro lá. Não jogue meu charme fora não. Não jogue meu charme fora não. Não jogue meu charme fora não. Borda lanche. Borda lanche. Quem vai abrir a garage aí pra mim? Oh, dear hell. Quest? WESC. WESC ficou mutado pra me espelhar em cima. Foi mal, foi mal. Fui trollado. Quer que eu suba aonde? Abra aí a garage pra mim. Aperta aí. Vou abrir. Flor. Calma aí. Continua abrindo. Eu tô no Lourdes aqui. Pô, só tem 5 minutos já velho. Não vai dar tempo não velho. Não vai dar não. Eu queria pegar a lente lá pegou. Abra a garage aí. Abra a garage. Abra a garage. Aqui tá gente aberta. Meu Deus. Já cheguei tomando uma chupada. Pronto. Desce pra me ajudar a pegar as coisas o whisky. O whisky red boot da... Agora o like pra ser trollado. Whisky. Desça. Deve tá achando que tá falando com o pessoal dele. Eu já tô subindo. E eu já tô descendo. E eu já tô descendo. E quem tinha que fazer em cima do telhado lá velho? A porra do filme do Marvel eu esqueci. Já era. Porra. Vou pegar velho. Pegue. Ainda tô aqui em cima mesmo. Pegue. E chegar aqui você me passa. Não. Eu passo outro pra você e você troca. Porque meu viral tá muito alto. Aeee Jogo. Aeee. Bonito. Bonito. Tem alguma eva aqui? Em cima? Os caras fumaram a vida que tava aqui em cima velho. Cadê a eva que tava aí? Os caras fumaram. O peixe que é do mal. Os caras fumaram. E assim eu vou... Tô lá. O peixe que é do mal. Vou descer aí pra abrir o portão pra tu. Já tá vindo já? Tô na escada. Pela da mãe. Meu Deus do céu. O que esse cara tá fazendo aqui velho? O que esse cara tá fazendo aqui? O que esse cara tá fazendo aqui? Tudo bom. Moram seu lindo. Porra. Obrigado. Não. Os caras nasceram aqui em cima. Não pegaram nada velho. Ó Beto. Vou dar pra se meter. Entra. 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 Não dá não. Tô controlado. Vem carai. Tô indo. Tô indo. Tô indo pro inferno. Tô indo pro inferno. Tô indo pro inferno. Igual o... Neymar. Só vive no chão. Tô chegando. Tô chegando. Volta lá e pega o filme. Cadê tu hein? Tô aqui no chão. Tô aqui. Olha a cabecinha da loura aqui debaixo de você. Achei. A cabecinha. Volta. Morreu foi? Usa essa erva carai. Ixi. Deu em nada. Pega esse filme aqui ó. Ah o spray. O kit gel gel me faz aqui em cima velho. Pega esse filme aí no chão vai Wesker. Pega o filme. Agora pega o spray e se cura. Eu não vou nem tentar curar aqui senão pode dar merda. Tchau. Tchau. Boa só. Troca os filmes. Pega o filme no chão cara. Pega o filme lá. Vai. Não ali pô. Eu deixei no chão aqui. Ah não é... Pera aí. Ah o do Marvel tu não trouxe não? Não eu não trouxe não. Ah então já era. Pode trocar só isso aí mesmo então. Vou lá abrir o do Marvel. Vai embora. Vai embora. Não acho que não dá tempo de trocar. Do Marvel. Vou pegar rapidinho aqui. Da play. Qualquer coisa o buraco esquino da slow motion vai partir. É uma boa sorte que eu vim armar mano. Vai lá pode ir. Do outro lado já. O Wes quer andando e levando chupada no pescoço. Pega o personagem masculino carai. O pessoal fala assim bora aí eu vou tá ligado. O pessoal fala bora eu vou. Aí eu me lastro. Ei Wes. Pega o personagem masculino cara. É só levando chupada no pescoço direto nessa porra. É isso aí. A gente tem que lidar com o assédio todo dia velho. O pessoal quer meu bubú guloso velho. Nem você nome. Tá complicado. Porra. Vamos pro play. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que morreu foi? Ah não cara. Quando o cara ficar calado lá em cima do telhado é que deu coisa. É melhor que você buce e o buce sobrevijo do que você é novo que morte em negócio. Assuma seu B.O. Assuma seu B.O. Não. Vocês podem se explicar. Ele vai explicar o que ele fez. Ele vai explicar o que ele fez. Tá nojento. Fui lá em cima, tinha um Jorginho subindo lá em cima, não sei que dia pra você fazer lá em cima. Não, você queria entender, eu falei que ia lá em cima, sozinho. Sim. Cheguei lá na porta, tem um zumbi campanha, eu fui tomando greve. Leva uma cheirada. Uma cheiradinha de leve, uma cheiradinha. Cheguei lá em cima, lá na outra. Perdemos lá em cima. Tinha um zumbi fazendo amor com o Jorginho lá em cima lá. É isso que eu não entendi aqui. Cara, nunca vá duas pessoas no telhado, é melhor ir uma só experiente. Sim, eu tô jogando na cruzinha aqui, que eu tô passando sufoco aqui na cruzinha. E vocês vão fazer esse negócio lá em cima. Corre no camelô, vai no camelô que não dá certo não. Meu negócio de cruzinha. Não, me aproxima. O Kevin nasceu lá em cima e não pegou nada de munição lá em cima. Eu tive que pegar tudo. Nossa. E aí, Guilherme? E aí, boa tarde. Boa tarde, meu povo. Salve. 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 Tomou te breake? É. O que sobrou no... Como é o nome? Nightmare? O que sobrou no pânico. No pânico. O que sobrou vai morrer agora. O que sobrou vai morrer. Cadê a doze? Cadê a doze? Cadê a doze? Pega a doze aí, se tiver por aí. Pega a doze. Bora, bora, bora. Todo mundo começa de novo aí. Bora lá. Fica todo mundo aí. Fica todo mundo. Fica todo mundo aí. Fica todo mundo. Fica todo mundo aí. Fica todo mundo aí. Buf, eu não vou por todos muito controlos, eu tô cerrando någonting. Cabango, me ajude, eu estou sendo trollado por três meios. Morreu também by somagem. Qual primeiro a morrer? Mua. Vou levantar, vou levantar. E todo mundo morreu. Me derrubaram aqui! Não precisa ter isso não, não precisa ter isso não. Acabou, acabou o Lone, entendeu? Acabou a partida. Tem um ditado aqui na Bahia de Oca que a gente fala como acontece isso. Você perdoe minhas palavras. Fudeu, Bahia. Nem a pau. Eu vou me explodir no galã, mas eu vou por explosão no arco zumbi, nem a pau. Orgulho. É homem mesmo isso aí. Cadê? Os autocomprimidor levantar aqui. Não. O que foi que eu falei? Eu falei nunca vá no telhado, o telhado que tenha lá. Ninguém me ouve. Aí a gente vai ficar perdendo até o... Não, 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 não. Tá jogando cenário, hein? É, tô jogando DP. Quer ficar no meu lugar aqui? Ah, eu tô no... Rolê aqui. Tô no Borderlands. Beleza. Beleza, se quiser. Eu vou criar essa forma aí. Eu vou criar essa forma aí. Tô no Borderlands aqui. E até mesmo porque no Panic não vai dar muito bom pra mim, não. Vou apanhar bonito. Eu apanhar que nem um porno aqui. Três, quatro chupons de pescoço. Conseguiu. O Diogo passava pelo bicho em laser. Eu passava pelo bicho. Tomava chupão. O bicho fazendo... Porra. Agora é só esperar a morte. Consegui nem explodir o galã, velho. O porro do zumbi em si. Pessoal assediando a loura, pô. Meu irmão, pede deus. Foi os zumbis que eu tava falando, mas se assediou também, pode pedir perdão. Nós estamos em live. É no live. É isso, velho. É isso aí, galera. Deixa um like. Deixa um like. E aí, galerinha do YouTube. O que é isso? Só me mata. Só me mata, por favor. É, eu vou encerrar por aqui, velho. A live aqui, velho. Bora, bora, bora. Bora, a última, a última. Porque eu não vou mais nada. Ah! Ih! Tá bom, bota a lente. Valeu. Eu tô na história aqui no Sigomplay aqui. Até mais, galera. Valeu. Tô para lá pra aqui. Valeu, Fiongura.